Fala galera, mundo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, galera, mais um vídeo aqui do canal Baraka Games E hoje, galera, a gente vai falar um pouco sobre Fortnite, só que vai ser um vídeo um pouco diferente, a gente vai falar sobre a quinta temporada Como muitos de vocês sabem, a quinta temporada vai lançar agora, faltam apenas um dia para troca, porque no caso ela vai vir no dia 11, mas são 5 horas da manhã Então falta um dia para acabar a temporada e um dia para entrar a nova temporada, seriam dois dias então, aproximadamente E a nova temporada já foi anunciada pela Epic Games como Mundos Colliden Então eu vou colocar a imagem na tela para vocês verem, e a imagem que vocês estão vendo agora é uma máscara egípcia, galera Essa máscara egípcia aí, a gente pode ver que é uma dos easter eggs sobre a nova temporada, tá galera Essa máscara aí significa que o jogo vai ter sim vários mundos entrando em conflito uns com os outros, beleza galera Já foram confirmadas várias coisas, e nesse vídeo eu espero mostrar tudo para vocês sobre esses easter eggs, beleza Então fiquem ligados aí se vocês querem saber sobre esses mundos, tá galera A gente vai dar uma explorada aqui pelo mapa, e vamos mostrar para vocês o que pode ser, tá claro Primeira coisa de tudo então, é essa máscara, e já vamos aqui logo galera para o modo parquinho Para que eu possa mostrar para vocês aqui então, os próximos easter eggs, beleza galera A gente já tem no mapa aí dois easter eggs, e teve um vazamento confirmado aí Um vazamento na verdade não confirmado, mas um vazamento aonde diria que nesse mapa Nessa nova quinta temporada, no mapa vai ter uma parte de piratas Uma parte do velho oeste Uma parte do Egito E uma parte jurássica com dinossauros e tudo mais, tá Isso foi o que foi dito aí no vazamento A gente não tem nada confirmado, não sabemos se isso é verdade ou não Porém galera, ultimamente, de dois dias para cá, os portais começaram a explodir Eles começaram a sumir algumas coisas e colocar outras no lugar Não exatamente no mesmo lugar, mas eles começaram a aparecer com novas coisas Isso é muito interessante galera, e também abre um novo leque Porque o portal está abrindo para várias dimensões, então ele pode trazer qualquer coisa Então a primeira coisa que a gente vai mostrar para vocês É a confirmação da baía dos piratas, tudo bem? Para quem não sabe, teve um vazamento aonde diz que nessa quinta temporada o mapa vai se modificar todo E vai ter uma parte do mapa que vai chamar a baía dos piratas Então a gente vai estar dando uma olhada aqui agora na baía dos piratas Deixa eu, eu vou baixar um pouquinho o volume do jogo aqui E a gente vai mostrar para vocês, é, vou mostrar para vocês agora Aonde está a âncora dos piratas, tá galera? Você abrir no seu mapa, você vem aqui para a esquerda, próxima margem de snobes E ali galera, vai ter a âncora do barco aí, do embarcação Pode ser a âncora do barco pirata, beleza clã? Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu lembrar exatamente onde está a âncora para eu mostrar para vocês Ela está logo aqui embaixo, se eu não estou enganado, beleza clã? Vamos descer aqui Vamos descer aqui então para a gente poder dar uma olhada ali embaixo A âncora está aqui nessa montanha, logo aqui embaixo galera Vamos ver se eu acho ela para mostrar para vocês Está aqui Localizamos aqui então Essa aqui galera, é a âncora que apareceu aí no mapa do nada E ela apareceu através de um portal, tá galera? Então agora eu vou deixar vocês com o vídeo do portal Então agora galera, voltando aqui para o game Acabamos de mostrar para vocês aí É... no caso A âncora pirata E agora galera, nós vamos mostrar para vocês o próximo easter egg que apareceu no jogo Também foi trazido pelo portal, tá galera? Esse aqui também foi trazido pelo portal Eu já mostrei ele em live aqui no canal, tá galera? Se você não sabe, a gente tem live no canal todos os dias Então se você não acompanha É só você escrever e ativar o sininho que você vai ficar sabendo das lives, beleza clã? Então eu vou mostrar agora o próximo... para vocês o próximo easter egg E esse easter egg galera, é mais um sobre o vazamento No vazamento disse o que? No vazamento disse que iríamos ter uma parte do Velho Oeste Que seria... que seria uma parte que iria ter um salão Tá, um salão Para quem não sabe, um salão é um bar aí do Velho Oeste Na época do Velho Oeste e tudo mais E que vamos ter ali Personagens ligados ao Velho Oeste, tá galera? Inclusive no vazamento Fala que vamos ter animais pelo mapa Que nessa parte do salão A gente vai ter aí animais correndo Animais correndo, no caso cavalos Correndo pelo mapa nessa parte, tá galera? Então eu vou tentar mostrar para vocês aqui Essa parte aí do... Do salão Onde vai ficar o salão ali e tudo mais É a parte do Velho Oeste E apareceu mais um easter egg lá Que eu já vou mostrar para vocês Então galera, estamos chegando aqui galera Na área Onde está a carruagem Que no caso seria uma charrete Pra quem não sabe Essa é a charrete que apareceu no mapa E ela também foi trazida por um portal É uma charrete aí da época aí Do Velho Oeste e tudo mais Como vocês podem ver Ela foi trazida por um portal Que explodiu aqui no lamaçal nebuloso Aqui no canto, como vocês podem ver E do nada apareceu essa charrete Fiquem agora com o vídeo Da explosão desse portal Bom, o que a gente sabe galera É que tem vários portais Que estão explodindo aí pelo mapa E que também tivemos os portais Que tiraram coisas do mapa Que foi o portal que comeu Teve um portal que engoliu a cabeça do tomate Teve um portal aí Que foi lá na cabana solitária também Teve um portal que foi aí na... Se eu não me engano No próximo portais Que incluiu também o hambúrguer Tá? E vários outros portais Que estão aparecendo galera Estão modificando o mapa Isso é uma maneira da Epic Games Soltar um spoiler Que o mapa vai ser totalmente alterado Eu acho que a maioria dessas cidades Onde estão aparecendo essas novas coisas Não vão existir mais Então na próxima temporada Eu creio que o mapa vai ser todo remodelado E várias mudanças vão acontecer Várias cidades não vão existir mais E vão ser substituídas por outras coisas Hoje galera Segundo a informação Hoje dia 10 do sete É onde vai estourar o último portal Ninguém sabe o que vai vir nesse portal Mas será hoje galera A explosão desse último portal Eu não sei a hora certa que o portal vai explodir Mas pode ser em qualquer momento Então a gente vai ter que ficar esperto aí Pra poder saber essas notícias Provavelmente eu estarei em live Se não for no YouTube Será Nesting Craft Para ver essa última explosão do portal Beleza? Galera, esse foi um vídeo bem breve Falando um pouco sobre as coisas que eu vi aí Sobre esses easter eggs que estão acontecendo Aí da explosão E dos aparecimentos aí De vários portais De várias coisas Então se você gosta desse tipo de vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal pra mais vídeos como esse Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Um grande abraço E tchau